Oi, tudo bom? Hoje nós vamos começar a nossa aula de número 10. Essa aula, o nosso tema é família. Nós vamos conhecer todos os sinais de família, pai, mãe, vários sinais. O importante é você entender que, por exemplo, tem sinais na família que não tem gênero. Por exemplo, sinal de filho. Esse daqui é sinal de filho e filha. Serve para os dois. Como que eu vou saber quando é filho e quando é filha? Eu vou fazer antes do sinal. Eu vou fazer o sinal de homem ou mulher. Se eu fizer o sinal de mulher junto com esse sinal, vai ser filha. Se eu fizer o sinal de homem junto com esse sinal de filho, vai ser homem. Então, como é que demarca o gênero? Como é que eu demarco esse gênero? Antes do sinal, eu coloco o sinal de homem ou de mulher. Ou de mulher. Outro exemplo. Irmão. Esse sinal aqui é o sinal de irmão. Tanto serve para irmão quanto para irmã. Mas, como que eu vou saber se é irmão ou é irmã? Como? Porque antes desse sinal, eu vou fazer o sinal de mulher. O rostinho lisinho. E o sinal de homem. Que é a barba. O cavanhaque. E tudo. Então, por exemplo, eu vou fazer meu irmão. Eu faço o sinal de homem. E faço o sinal de irmão. Que aí eu estou determinando o gênero. Que é homem. Se é minha irmã, eu vou fazer o sinal de mulher. O rosto lisinho. E vou fazer aqui. Mulher. O rosto lisinho. E o sinal de irmão ou irmã. Que aí já vai saber que é irmã. Mulher. Entendeu? Então, é muito importante. Antes do sinal da família. Você colocar. Colocar esse sinal. Entendeu? Para determinar o gênero. Se é homem ou é mulher. Tá? Se é bebê. Ah, estou grávida. Estou grávida. O sinal da barriga. Estou grávida. E aí a surda me avisa. Aí eu pergunto. É homem ou é mulher? Ah, ela vai dizer. Ah, meu filho é homem. Então, eu já sei. Que o bebê dela. Que vai nascer. É do sexo masculino. Entenderam? Então, a gente vai ver ao longo. Da nossa aula de hoje. Tá ok? Então, vamos começar. A nossa aula. Tchau. 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 vídeos do céu, tá? Sinal de céu, ó. Sinal de céu. E acessem o nosso Facebook. Acessem o nosso Instagram. Que vai aparecer aí nos slides. E acessem também a plataforma. tá acesse também a plataforma é do que lá vocês vão encontrar vários conteúdos importantes da libras boa aula